Olá, eu sou a Aritina Cardoso, falo do Rio de Janeiro. Eu conheci o professor Rodrigo Menezes há muitos anos. Eu comecei um curso presencial em que ele era o professor de Direito Constitucional. E foi a partir dele que eu resolvi fazer a faculdade de Direito. Eu sou formada desde 2012 e, num resumo, à época eu tinha um emprego muito bom, tinha um sistema de promoções, eu fui promovida, eu tinha um salário acima do mercado na época. Só que esse emprego não tinha uma questão, a estabilidade. E eu fui mandada embora. E esse ano de 2020, eu meio que a ficha caiu no auge dos meus 40 anos. Que muita coisa eu havia deixado para trás, que eu larguei sonhos. Não dei continuidade àquilo que eu tinha começado no passado. Então, eu resolvi procurar lá Rodrigo Menezes e achei. E ele estava na melhor performance possível, através do gabaritão no Direito Constitucional. E eu não tive dúvida. Não tive nenhuma dúvida em relação ao investimento. Eu já conhecia o profissionalismo, o caráter, a capacidade desse professor. Só que quando eu pensei que eu não fosse surpreendida, foi aí que eu fui surpreendida. Porque o curso é muito além daquilo que eu imaginava. Porque depois de muitos anos, quando eu voltei a estudar, eu voltei sem estrutura nenhuma. Eu não tinha noção de como era o mercado em relação à competitividade do concurso público. Como é que estavam funcionando as coisas. E o curso não é só uma explanação de matérias. Ele não só aplica o Direito Constitucional, linda e maravilhosamente. Mas ele te traz toda a estrutura, inclusive emocional. Ele te traz a direção, qual é o caminho. Ele faz aquele trabalho braçal de ir lá buscar as questões que mais caem na prova. Existem muitos cursos aí que vendem até separado. Um dá aula, o outro dá só correção de questões. E ali é um curso completo. O Labaritão de Direito Constitucional, ele não só traz a explicação. Não só te traz suporte com matérias para você poder fazer a impressão, fazer a leitura. Mas também ele traz questões por tópicos. Isso ajuda muito, muita coisa. Porque ele explica cada questão. E ali é que você tira dúvidas. Então, eu não me arrependo em nenhum momento de ter recomeçado. Ainda que algumas pessoas hoje usam a idade como parâmetro. Se essa é a sua questão. Não perca mais tempo. Invista naquilo que realmente vai te trazer um retorno. Invista em uma pessoa, em um curso de uma pessoa que tem um caráter excepcional. E que vai te dar toda a estrutura para que você possa não só gabaritar Direito Constitucional. Mas também uma estrutura para que você possa, quando adquirir outras matérias, estudar outras matérias. Você tem uma base. Você tenha realmente aquela sensação de que você realmente é capaz. Então, é isso. Se você estava na dúvida do investimento que você vai fazer. Eu te garanto. Pode fazer. Porque certamente o retorno virá. Eu te garanto. Eu te garanto. Obrigado.